Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do AgroRecord. É agora que você fica sabendo de tudo que acontece no campo. O mercado do feijão parece uma montanha russa. É um sobe e desce danado, né? Algumas pessoas até brincam que quem trabalha nessa atividade tem nervos de elástico. Mas é porque tudo influencia na hora de vender, influencia no preço. Eu fui em Bela Vista de Goiás e mostro pra você que a maioria dos produtores no estado já está terminando a colheita da segunda safra do feijão. Sérgio Siqueira é produtor de feijão há mais de 30 anos. Atividade que começou com o pai. Quando a dona de casa vai lá na prateleira do supermercado, ela quer um feijão assim, ó, bonito, graúdo. Vai dar um bom caldo, uma boa panela, né, Sérgio? E a gente veio acompanhar o final da colheita aqui no município de Bela Vista. Quantos hectares? De feijão esse ano, 173 hectares. Como é que ficou esse ano aqui? Custo de produção, essa safra, como que tá? Esse ano o custo subiu um pouquinho, né? E o feijão você pode produzir ele de R$ 3.500 até R$ 5.500 por hectare. Depende da tecnologia que você coloca, né? Aqui na mão do Eduardo, a gente pode ver que deu pouca rama e tá bem graúdo, né, Sérgio? No final, assim, na hora da colheita que você vê o seu produto assim, como é que é a sensação? Uma satisfação e muita gratidão também, a turma, né, o pessoal que tá aí na execução, né, a gente é a parte menor aqui. Quantos colaboradores te ajudam aqui? São seis colaboradores aqui, tem o Eduardo, o Cristiano e o Carlos, né, são as pessoas que plantam, que olham, que pulverizam, né, que estão ali dando suor, né, então a gente tem um reconhecimento muito grande. Eduardo é o gerente da fazenda e acompanhou os processos em todos esses anos. Segundo ele, depois de pesquisas e testes, a variedade pérola é a que melhor se adaptou à região de Bela Vista. Do amanhecer até o entardecer, a rotina do Eduardo, que é gerente aqui na lavoura, é essa daqui, ó. É feijão o tempo inteiro, né? Feijão o tempo todo. Ele tava contando pra gente aqui das variedades, o que é o ideal pra cá? O ideal pra cá é o pérola mesmo, né, Eduardo, pra essa região, né? Pérola porque nós estamos em uma altitude pra mil e dez, que é a altitude, e as outras variedades que a gente testou não foi bem aqui. Vocês chegaram a fazer testes? É, chegaram a fazer testes, então o que foi bem aqui? Esse pérola, porque ele é bem aceito pra região, bem aceito pra o nosso goiano aqui que gosta muito de feijão, né, e o pessoal que vem de fora também tá gostando muito. E ele é mais aceito do que o estilo, esse aqui? Ele é mais aceito do que o estilo, eles falam muito sobre o gol de placa, que é esse que eu te falei, né, que é um feijão novo de 70 dias, que aí planta muito, é pro lado de Jussara, pra esse pessoal pra baixo. Vocês fizeram um teste com o gol de placa? Não deu bem. E na nossa região aqui, o estilo é mais pra colher em colhedeira normal. Nós não usamos a Miyaka, a Master 2, é uma máquina que não quebra feijão, a limpeza é 100%, e o grão pra efeito. Eduardo conta que os compradores de feijão são exigentes, e por isso, a equipe toda precisa fazer um trabalho bastante técnico e detalhado. Se chegar com o produto seco, o comprador mordeu, o feijão estralar, quebrou, não serve. O feijão aqui é batido de, o mais baixo a umidade, 15, 16 a 18. Parece que você faz isso com muito amor, né, Eduardo? Eu acho que a gente já tá há 30 e tantos anos no ramo, né? Andando no meio da roça e vendo o feijão. E quem tá aqui gosta do que faz, a gente sempre trabalha porque gosta, né? Mesmo com o excelente feijão para colocar no mercado, Sérgio vê diferença na produtividade da safra deste ano. Esse ano a gente percebeu que houve um pequeno decréscimo na produtividade, né? Ano passado as produtividades foram um pouco maiores e esse ano houve uma redução aí em torno de 10% na produtividade em relação ao ano passado. A hora que você fechar, você espera fechar uma média aqui de quantos sacos? Ano passado a nossa média foi de 63 sacos por hectare e esse ano a gente tá estimando em torno de 57, 58 sacos por hectare. Pode chegar até 60, ainda vai depender do final aqui, né? O mercado de feijão é conhecido pela montanha russa que traz para quem está na atividade. Informações que vêm de todos os lados acabam influenciando na hora da venda. Feijão padrão, como o feijão esse aqui, o feijão de boa peneira, boa cor, em torno de 150, né? O último feijão que a gente vendeu foi 155 reais. A gente espera vender pelo menos por isso, né? Mas o mercado oscila muito, existe essa bolsa de mercadoria, a bolsinha de São Paulo que existem, assim, a gente fica um pouco em dúvida quanto à idoneidade, assim, o olhar para o mercado, né? Porque como se manipulasse o povo, a gente não sabe, eu não posso afirmar que eu não sei, mas feijão tem muita notícia, né? Ah, lá vai produzir muito, lá vai produzir muito e na hora de você vender... Falando nessa notícia, a gente fala muito, ouve muito, chegam muitos vídeos para a gente lá no programa sobre uma super safra do Nordeste. Até onde isso influencia os produtores goianos, Sérgio? É, ao mesmo tempo que chegam muitos vídeos de pragas que deu, geadas, que estragou. Então, é essa manipulação que a gente não tem um regulador para isso. Você planta um tomate, você sabe quanto que você vai vender. Você planta uma soja, você trava ela antes. Você faz um milho, você já pode travar antes. No caso do feijão, não. Não tem jeito. É na fé, né? Você planta, o que você pode fazer é tentar produzir um produto de boa qualidade, boa peneira, boa cor. E pronto, o resto você fica na mão, né? Mas são 30 anos, assim, né? Você produzindo bem, né? Produtividade, assim, de 60 sacos acima, prejuízo não tem. Você pode deixar de ganhar, assim, ter uma remuneração, né? Mas prejuízo, prejuízo não, né? A gente acredita muito nisso também, né? Qual que é a expectativa aí de futuro para você? Próxima safra e tudo? O que você faz agora? Minha expectativa é no Brasil, né? Passamos, acredito, a pior crise nos últimos... Eu estou com 50 anos, eu nunca vi uma crise dessa nos últimos 4 anos, né? Então, acredito que a gente, fazendo essas reformas e o povo trabalhador que nós temos, né? Um solo bom, água, temos todas as condições, a gente tem tudo para animar. Você vê que o produtor é animado, né? Ele tem fé, né? É, gente, olha, o Sérgio falou aí em 155 reais a última vez que ele vendeu o feijão dele, né? Agora a gente vai fazer aqui a nossa cotação e ele lembrou bem, a gente lembrou bem aí dessa safra do Nordeste e agora também a safra do Mato Grosso, que pode ser grande, pode ser. A gente vai passar o preço para você aqui agora, o feijão, preço médio, a saca de 60 quilos semanal, Formosa 133,75, em Cristalina 123,33, preço médio semanal, aqui a variação da semana é negativa em 9,12%, mas existe por causa dessas duas safras a possibilidade do preço do feijão cair mais um pouquinho ainda. Bora ver também o preço para essa semana aqui, ó, tem mais cotação para você ficar alinhado com o mercado? Soja Balcão, preço médio, a saca de 60 quilos, Acreúna 74,80 reais, em Jatai 74,83 reais. A variação da semana é positiva em 2,77. Tem que acompanhar o mercado, né? Tem que ficar ligado. Gente, agora é o seguinte, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou os requisitos para certificação sanitária internacional de produtos de origem vegetal. Quem vai mostrar para a gente é a Mônica Vieira. As normas fazem parte da Instrução Normativa nº 19 e entram em vigor em 90 dias. De acordo com as regras, podem ser certificados somente os produtos vegetais. Na emissão do Certificado Sanitário Internacional Vegetal, são observadas as exigências acordadas ou comunicadas oficialmente pelo país ou grupo de países importadores. Atualmente, destacam-se as exigências para a exportação de amendoim, açúcar e castanha do Brasil. E agora o quadro Senar Goiás, do campo ou a cidade? O Senar Goiás, mais uma vez, é destaque nacional pelos cursos de educação à distância. Na semana passada, a instituição foi premiada pelo segundo ano consecutivo. Em São Paulo, com Learning Performance 2019-2020. Dessa vez, o reconhecimento foi feito pelos cursos de produção vegetal. E hoje a nossa entrevistada é a Silvia Romano, é coordenadora técnica do Senar. Seja bem-vinda, ela que traz as boas notícias para a gente. A gente quer saber o seguinte, Silvia, qual é a importância dessa premiação para o Senar Goiás? Obrigada pelo convite, Juliana. Realmente foi um prêmio muito importante, né? E o Senar entende que se a gente foi reconhecida por um prêmio nacional, a gente está no caminho certo, né? A gente está atingindo nossos objetivos, que é levar cursos de capacitação para o produtor rural, que é o nosso público-alvo. E a ferramenta em EAD, ela possibilita ter um alcance maior, né? Para as pessoas que queiram fazer esses cursos. Porque hoje, todo mundo que tem internet pode fazer esses cursos em EAD. E são diversos os cursos que a gente tem, vários níveis e vários para cada setor hoje do meio rural. Silvia, os cursos que motivaram a premiação são os de produção vegetal, né? Quais são eles e o que esses cursos ensinam? Então, são três cursos dentro desse programa de produção vegetal. O primeiro que foi criado foi o curso de cultivo e produção de grãos. O segundo, cultivo e produção de cana. Os dois possibilitam o participante, desde o planejamento da produção, a parte de manejo, a necessidade hídrica da planta, tanto da cana quanto dos grãos, até a parte da colheita. E também, por último, o mais fresquinho aí que saiu do forno, é o curso de pós-colheita de grãos. É um curso que as pessoas possibilitam ver, né? É a parte de armazenamento, secagem de grãos, a parte de logística, até a parte de comercialização, né? Olha, que bacana. Olha, é bom a gente lembrar que todos os cursos de educação à distância são de graça, gente. Quais são as áreas que eles atendem? Como é que as pessoas podem se inscrever? Bem, hoje nós temos aí 28 cursos, né? Dentro do nosso portal. Muita coisa. Sim, bastante. E temos cursos aí divididos em programas, né? Então, nós temos um programa de agricultura de precisão, onde a gente tem sete cursos dentro dessa temática. A gente tem o curso Minha Empresa Rural, que aborda assuntos aí dentro da gestão, como fazer a gestão das propriedades rurais. São 12 cursos que a gente tem dentro desse programa. A gente tem o programa Minha Empresa Rural. Desculpa, eu já falei Minha Empresa Rural. Temos de gestão de risco, que ensina aí o produtor como prevenir de acidentes, né? O outro é Jovem Empreendedor Rural, que é voltado para o público jovem, né? Principalmente para a gente atender aí a parte de sucessão familiar, que é tão preocupante hoje dentro do setor rural. E o último, que foi o premiado, é o programa em produção vegetal, né? Que são os três cursos que eu já falei anteriormente. E quem quiser se inscrever no nosso curso, é só entrar aí no site ead.senargeo.org.br. Dá até vontade de fazer curso no Senar, viu, gente? Muito obrigada pela sua presença. Obrigada por trazer essas boas notícias, né? Que representam mais oportunidade para as pessoas e mais inclusão também para elas, né? Com certeza. Obrigada, Silvia. Obrigada a você. Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E ainda hoje você vai ver que Goiás é um dos maiores produtores de pimenta do Brasil. E tem alerta, viu, gente? Vazão do rio Meia Ponte chega ao nível crítico 2. E produtores só podem irrigar as lavouras à noite. É já, já. Obrigada pela sua companhia. Já voltamos com o AgroRecord. Vamos falar de água agora? O nível do rio Meia Ponte, que abastece a Grande Goiânia, caiu ao nível crítico 2. Na zona rural, o racionamento já acontece, viu? Uma portaria divulgada no Diário Oficial do Estado define que a irrigação só pode ser feita no período noturno, das 8 da noite às 6 horas da manhã. Quem vai mostrar é a Patrícia Piaça. Seu Arlindo, que trabalha há 40 anos com hortaliças, não consegue imaginar manter tudo isso em meio a um racionamento. Se não tiver água, acaba tudo, né? Porque sem água não vive, é igual a vida. Morreu, acabou. E a planta se murchar aí para morrer, vai até morrer e não tem como, não tem remédio. É água mesmo. A horta dele fica no meio de Goiânia e ainda não sofre com o plano de ação elaborado pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, onde adota várias medidas para se evitar o racionamento. Diferente dos cerca de 5 mil produtores de 10 municípios que dependem da bacia do rio Meia Ponte. Há cerca de 15 dias, as propriedades que ficam acima aqui da captação do Meia Ponte estão sendo autorizadas a fazer a irrigação das plantações apenas no período noturno. E desde a semana passada, quando o rio entrou no nível crítico 2, as medidas adotadas ficaram mais rigorosas. Agora está sendo cortado em 50% o uso da água do Meia Ponte para irrigação nas propriedades com outorga. Muitas vezes a própria irrigação noturna não era suficiente para suprir toda a demanda daquelas culturas. Então com a redução de 50%, a gente vai ter uma disponibilidade menor ainda para estar chegando numa produtividade desejada. Então a gente pode ter sim uma afetação na diminuição da produtividade e consequentemente a gente vai ter menos produto ofertado para o consumidor. Ela ainda explica as dificuldades da irrigação no período da noite. Os produtores não irrigam toda a sua horta no mesmo momento, eles dividem por talhões. Já é uma forma de fazer esse rodízio para demandar menos água. E de noite fica mais difícil você visualizar qual talhão especificamente já foi irrigado ou não. Então eles têm uma dificuldade nesse próprio manejo visual para poder se irrigar. E essa questão de às vezes a irrigação noturna não ser suficiente para suprir toda a demanda da planta. O plano da CEMAD aponta quatro níveis críticos do meia-ponte. A partir do terceiro, já existe o risco de racionamento nas cidades. O nível crítico 2, em que o rio está atualmente, é quando a vazão é menor ou igual a 3,3 mil litros de água por segundo. A medição é feita todos os dias. A média é calculada a cada sete dias para saber a atual situação do rio. Para a analista técnica do Instituto de Fortalecimento Agropecuário do Estado de Goiás, cidade e campo precisam colaborar para que ninguém sofra com o desabastecimento. Se todo mundo da cidade conseguir fazer um uso mais consciente na sua rotina, no seu dia a dia, no seu banho, no limpar a casa, a gente com certeza vai diminuir a pressão sobre demanda do rio e alivia para essas produções acima. Se faltar água, faltou tudo. Aí não adianta plantar, né? Se plantar, é perder o tempo. É verdade, ele tem razão. Então é por isso que precisa de cada um de nós fazermos a nossa parte, né? Se cada um fizer a sua parte, ficam todos aí cobertos, né? Ninguém passa sufoco, né? Tem que plantar, tem que colher. A gente aqui na cidade precisa da água, então tem que ter responsabilidade, né? Vamos para os cursos desta semana? Mais oportunidade para você enxergar aí no mercado de trabalho, ó. Tem curso do Senar lá em Horizona, produção artesanal de doces. Do dia 27 até o dia 30, as inscrições estão abertas. Se você estiver interessado nesse curso, é só procurar o Sindicato Rural lá de Horizona. Tem mais curso lá na cidade de Silvânia, manejo racional de bovinos de leite. Do dia 29 até o dia 31, as inscrições estão abertas. E tem mais informações lá no Sindicato Rural de Silvânia. Tem curso também aqui em Goiânia de hidroponia, cultivo de plantas na água. É um mercado muito bom, gente. Vale muito a pena fazer também. Do dia 26 até o dia 31, as inscrições estão abertas. E tem mais informações lá no site sistemafaeg.com.br barra Senar. E termina no dia 31 de agosto o prazo para pecuaristas imunizarem seus rebanhos. A vacinação vale para produtores que criam animais em 121 municípios classificados com alto risco para a raiva dos herbívoros e que ainda não fizeram a vacinação antirrábica. A imunização está prevista na portaria 292, barra 2019, da Agência Goiana de Defesa Agropecuária, Agrodefesa, que prorrogou o prazo de vacinação referente à etapa do primeiro semestre, que deveria ser concluída no dia 31 de maio e foi prorrogada até o dia 31 de agosto. A decisão foi tomada por causa da falta de vacinas naquele período. Além de vacinar até o dia 31, os pecuaristas precisam também apresentar a Declaração Agrodefesa, o que deve ser feito até dia 6 de setembro. A imunização deve incluir os animais de todas as idades. Caso não sejam imunizados, estes animais que estão na área de risco não poderão ser transportados para nenhum lugar a partir de 1º de setembro. A declaração do procedimento vacinal deve ser feita no formulário Declaração de Vacinação disponível no site da Agrodefesa, no endereço www.agrodefesa.gov.br. O documento deve ser preenchido e assinado e entregue juntamente com a nota fiscal eletrônica da compra das vacinas numa unidade da Agrodefesa do município correspondente à localização da propriedade, ou então nas unidades do VAPT-VUPT, também do município onde fica a propriedade. A lista com 121 municípios que fazem parte da área de risco está no site da Secretaria de Agricultura, no endereço www.agricultura.gov.br. E depois do intervalo você vai ver que a SEASA tem uma nova presidente. Vai ver também que Goiás é um dos maiores produtores de pimenta do Brasil e uma fábrica de Anápolis aproveita a produção local para fazer um dos melhores molhos de pimenta do país. É já, já, não sai daí! Você gosta de pimenta? É daqui de Goiás a indústria que fabrica um dos melhores molhos de pimenta do Brasil. A produção começa com a plantação de pimentas de qualidade que fazem toda a diferença no processo de fabricação do molho. A receita é um segredo guardado a sete chaves que, além de incentivar a agricultura local, leva a um sabor picante para a mesa de milhares de brasileiros. Vamos ver! Ela dá sabor e aroma a vários pratos no mundo inteiro. Desperta a vontade e a curiosidade de quem aprecia a boa gastronomia. Eduardo Escodro é administrador de empresas no segmento alimentício e viu na pimenta excelentes oportunidades de negócio, especialmente no molho de pimenta. O que a gente consegue fazer hoje com pimenta? Quantos produtos a gente tem hoje a base de pimenta aqui? Aqui na Mendes a gente chega a ter nove itens de pimenta aqui, diferentes, cada um com uma formulação diferente, para um tipo de público diferente, com quantidades de embalagens diferentes, para poder atender aí a todos os gostos. Eduardo, pimenta vai bem com o quê? Com tudo! 100%. Dá para sonhar com novas criações já? Com certeza! Estamos trabalhando muito nisso. Nós temos um objetivo aí bastante puxado de lançamento de produtos. para esse segundo semestre que nós entramos agora, a gente vai fazer bastante coisa nova aí. Com certeza, várias novidades aí no mercado em breve. A indústria que fica no polo industrial de Anápolis tem uma variedade de sabores. Aqui, o investimento foi alto, com maquinário moderno para garantir qualidade e produtividade. Para fazer essa indústria, Ju, nós fomos buscar o que tem de melhor no mundo. Então, a gente priorizou equipamentos que evitem ao máximo o contato manual, que garantam sempre o mesmo padrão de qualidade. Então, onde tinha no mundo bons equipamentos para fazer o molho, fazer o invase do molho, a rotulagem do molho, foi onde nós fomos buscar esses equipamentos, montando uma linha que é praticamente 100% automatizada. A pimenta, quando chega na indústria, ela passa por um processo de higienização e sanitização, para que a gente possa garantir que o produto que vai ser utilizado para fazer o molho esteja nas condições ideais de sanidade, de esterilização, de limpeza, para que a gente possa ter um molho de alta qualidade. Essa matéria-prima, ela passa por um processo de formulação, onde a gente pega vários ingredientes diferentes, todos eles selecionados, e ela vai para um processo onde a gente começa a fazer o molho propriamente dito. Onde a gente faz a massa do produto, onde a gente acrescenta todos os ingredientes, através de um processo de moagem, de batidas, para que a gente possa sempre ter um produto com o mesmo padrão de qualidade. Até a pimenta se transformar em molho, a matéria-prima passa por vários processos. Nós temos basicamente aqui quatro processos que são os mais importantes. É a preparação do molho, o envase, a selagem junto com a tampa e a rotulagem. Esses quatro são os principais processos que chegam com o produto pronto lá na frente. A gente tem tudo automatizado aqui? Tudo automatizado. Esse equipamento, ele faz o envase de até 3 mil garrafas por hora, 100% automático, com um nível de precisão bastante elevado. Então, ele faz o envase de 4 em 4 unidades para aumentar a produtividade. Dá uma paradinha ali para fazer a medição do volume que vai na embalagem. Exatamente. Para garantir sempre o mesmo volume. A gente segue aqui com a esteira? Ele segue na esteira. Aqui você tem o processo das tampas. Também é um processo automático. Você tem um posicionador de tampa e o fechamento da tampa aqui. Você tem esse cuidado para fazer já... Automático, exatamente. Aqui é um equipamento importantíssimo para garantir a qualidade do produto, onde você sela a tampa. Então, você tem um acre aqui na embalagem para garantir que você vai ter zero de contaminação após o produto sair da fábrica. O seu controle de qualidade é bem rigoroso. Exatamente, sempre. Aqui a gente segue para a esteira. A gente vai mostrar para você agora o pessoal que trabalha finalizando isso. E é bastante interessante. A indústria chega a ser mágica, né? A gente vê que o agronegócio trouxe isso aqui para dentro da indústria. Exatamente. Quantas pessoas têm hoje aqui colaborando com vocês? Hoje nós temos 20 pessoas aqui na indústria que fazem todo o trabalho, desde o recebimento até o encaixotamento aqui do produto. Da indústria, vamos para a lavoura, para conhecer de onde vem a matéria-prima usada na produção dos molhos. Mas antes deste produto ir lá para a indústria, de chegar na mesa e acompanhar um bom churrasco, um frango, um pernil, e acompanhar os seus almoços de domingo, primeiro começa aqui, com o nosso agronegócio, no campo, aqui na região nordeste do estado de Goiás, é onde a gente vem buscar a matéria-prima. E é onde o Eduardo resolveu pensar um pouco mais, né, Eduardo? Levar mais qualidade, desenvolver um produto primeira linha para você utilizar lá, né? Exatamente. Aqui nessa lavoura de pimenta, a gente consegue plantar os melhores frutos. É um programa que a Mendes tem de agricultura familiar, onde a gente fomenta o agricultor familiar com mudas, com mecanismos para plantar, para colher, com os vasilhames corretos para você poder fazer uma boa colheita. Com isso a gente consegue a disponibilidade de pimentas de alta qualidade, pimentas com uma disponibilidade ideal para a fábrica, as espécies corretas que a gente precisa para poder fazer o blend dos molhos. E mais do que isso é você fomentar a agricultura familiar, onde a gente acaba desenvolvendo famílias de comunidades mais carentes, onde geralmente o marido saia para trabalhar em lavouras de soja, de melancia, de milho, e agora essas famílias têm uma renda extra com o plantio da pimenta, porque as mulheres passam a trabalhar também na lavoura, plantando, colhendo pimenta, e com isso a gente consegue promover uma melhoria da comunidade como um todo. Todas essas melhorias que vocês trouxeram aqui para essas famílias é devolvido em cuidado e carinho aqui na lavoura. A gente vai mostrar o resultado. Aqui a gente tem um pé de pimenta biquinho, né? Olha o tanto que esse pé está carregadinho e está bonito, hein, Eduardo? Exatamente. Aqui a gente vê o pessoal plantando com muito carinho, com muito empenho, e isso faz com que a gente tenha o melhor produto, sem dúvida nenhuma. Isso aqui é um exemplar maravilhoso de pimenta biquinho. O molho de pimenta, que hoje é conhecido não só na mesa dos goianos, mas de todo o Brasil, nasceu em uma reunião de família depois da mistura de vários tipos de pimenta. O produto agora já chegou ao mercado externo, um sucesso que une indústria e agronegócio, gera mais oportunidades de emprego e renda e orgulho para quem ajuda a produzir. Lindomar, como é que é ir lá no supermercado, quando você vai lá e vê na prateleira, um produto lá naquela embalagem que você fala assim, eu faço parte desse processo. O produto está aí, é bom desse jeito, porque eu também ajudei a construir isso. Não, é muito bom, é emocionante, né? Você vê um fruto assim, que saiu da sua roça, assim, para o mercado lá, assim, pelo menos, passa pelo menos, mas nossa lavoura é muito bom. Porque era muito ruim o serviço, né? Depois que saiu a pimenta aqui, aumentou muito o serviço, muito mão de obra e o rendimento do dinheiro aqui, o pessoal melhorou bastante. Melhorou a renda da família? Melhorou. E para nós que plantam e para os outros que plantam para nós também, né? Porque tem muita parceria, né? É. E aí as esposas ficavam aí mais tranquilas, mas agora tem trabalho para todo mundo. Agora tem que ralar, né? Agora tem que ralar. Agora tem que trabalhar firme. E coisa linda, né, gente? Rica demais essa produção de pimenta. Olha que beleza, quanto nosso estado é rico. A pimenta que traz sabor para os nossos pratos, né? E também trouxe mais oportunidade, mais qualidade de vida, trazendo mais trabalho para essas famílias, né? Olha, depois do intervalo, eu vou mostrar para você a importância do seguro rural. Você que tem propriedade e já fez o seu seguro, teve produtor que perdeu uma safra inteira porque não tinha feito o seguro rural. Depois do intervalo, eu vou mostrar isso para você. E eu fui até a cidade de Piracanjuba para conhecer um jovem que apostou no porco caipira para ganhar dinheiro e hoje produz linguiça e carne de lata. Já estamos de volta com o AgroRecord. Obrigada pela sua companhia. Aqui você fica sabendo de tudo o que está acontecendo no campo, no mercado do agronegócio. O agronegócio é uma locomotiva que promove o desenvolvimento de Goiás. Perder uma safra inteira é prejuízo para o produtor e para a economia do Estado. E claro, para o país. As variações climáticas estão entre os principais motivos dessas perdas. Para minimizar os impactos de vários problemas, os produtores rurais estão investindo cada vez mais no seguro rural. E ó, eles garantem que vale a pena. Quem fez a reportagem foi a Patrícia Piaça. Nessa propriedade de quase 600 hectares em Silvânia, a 80 quilômetros de Goiânia, Seu Manuel planta soja e milho. A colheita do milho está quase no fim. Essa é uma boa safra. Mas nem sempre foi assim. Por quatro vezes em menos de cinco anos, ele precisou acionar o seguro rural. Além do cereal, ele também teve problemas com a plantação de soja. Em novembro, tivemos excesso d'água, pouca luz e pouco calor, porque ficou nublado o tempo inteiro. Ela não cresceu muito. Depois, aí chegou mesmo aquela soja sem grande perspectiva de colheita, porque eu estava colhendo a faixa de 66, 65 sacos. Vinha colhendo por ano, por hectare, a média minha. Como se isso não bastasse, na hora de colher, uns três ou quatro dias, colher chuva de pedra, granizo. Aí sim, Patrícia foi tão desesperador. Tinha lugar aqui onde nós estamos filmando, aqui onde nós estamos fazendo essa reportagem. Caiu tanta soja que você colocava o dedo no chão e não pegava no chão, era amarelinho de soja. Se não tivesse o seguro, realmente seria desespero total? Seria desespero total, porque eu teria perdido 90% da minha lavoura, se não 100%. Há 10 anos, ele paga o seguro rural. No começo, tinha uma pólice mais simples. Não cobria as perdas com a produção. Descobriu a necessidade de um seguro mais completo do pior jeito. Amargou um prejuízo de 800 mil reais, dívida que paga há seis anos. Depois da terrível experiência, ele agora desembolsa anualmente mais de 100 mil reais com o seguro de produção, que é calculado em cima da quantidade de sacas. E um seguro contra a queda de preços. Por último, o produtor também decidiu adquirir o seguro de vida, que traz tranquilidade para ele e para a família. Vou trabalhar sossegado, posso gastar meu dinheiro, posso fazer o que eu achar que devo fazer, me divertir, inclusive, sem risco. Não vou deixar meus filhos em dificuldade. Pelo contrário, se a gente perde, sai da atividade por esse motivo, por óbvio, qualquer coisa assim, você não vai deixar seus filhos em dificuldade. Eles vão continuar, o banco vai receber, o agente financeiro vai receber aquela dívida e você vai ficar com toda a produção. Eles podem continuar a atividade sem dificuldade. As variações climáticas estão entre os principais motivos de grandes e também pequenos produtores em procurar o seguro rural. Anda cada vez mais difícil prever o tempo. Se um ano vai ser de mais ou menos chuva, se determinado período vai ser de uma seca amena ou rigorosa, onde até o fogo pode transformar o trabalho de meses em cinzas. Esse vídeo mostra uma plantação de cana no sudoeste goiano sendo consumida pelo fogo. O incêndio também atingiu uma palhada próxima e uma coletadeira. Um avião monomotor tentava ajudar no combate ao fogo. O prejuízo para o produtor que não tem seguro foi de cerca de um milhão e meio de reais. O frio e a chuva também podem ser um grande problema, principalmente quando o que cai do céu é gelo. O produtor rural já conta com vários riscos que ele precisa administrar. Eu acho que o fato dele não ter essa preocupação junto ao clima e garantir um mínimo para que ele possa se estabelecer na cultura, independente do que aconteça com o clima, é fundamental. O mercado de seguro agrícola é amplo. Além da agricultura, ele ainda protege o patrimônio do produtor, seus produtos e o crédito para a comercialização desses produtos. Entre os principais seguros, existe o destinado à pecuária, que garante o prêmio em caso de morte de um rebanho ou animal. Tem também o seguro de vida do produtor rural, destinado ao produtor que é devedor de crédito rural e que terá vigência limitada ao período de financiamento. O beneficiário será o agente financiador. E o seguro de benfeitorias ou produtos agropecuários, para cobertura de perdas e danos aos bens relacionados às atividades agrícola, pecuária, aquícola ou florestal. que tenham sido oferecidos em garantia de operações de crédito rural. Segundo o Sincor, o mercado de seguro rural movimentou em todo o Brasil, no ano de 2018, cerca de 2 bilhões de reais em apólices. O número parece muito, mas ainda é baixo. Isso porque dos 62 milhões de hectares com produção rural no país, menos de 5 milhões tem algum tipo de seguro agrícola. A gente tem percebido que essa geração nova que tem chegado de agrônomos, de zootecnistas, de produtores rurais, principalmente aqueles que têm assumido a propriedade dos pais, sim, de fato, esse pessoal tem trazido uma cultura muito boa para o mercado, inclusive uma cultura de crescimento, de contratação dos produtos de agro. Para tentar facilitar uma maior adesão de produtores ao seguro, o governo federal anunciou que vai aumentar o subsídio para o Plano Safra 2019-2020. Vai passar de 370 mil reais para 1 bilhão de reais. Dados do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural mostram que 57% do valor total aplicado nas apólices foram para a segunda safra do milho, 13% para o trigo, 12% para a soja, 5% para a uva e 13% para as demais colheitas. Para quem trabalha com o seguro rural, a ajuda do governo ainda não é a ideal, mas deve movimentar consideravelmente o mercado. Nos últimos anos, o governo sempre destinou uma verba considerada baixa e insuficiente até para o agronegócio. Esse número girava em torno de 450 milhões aproximadamente. Agora, nessa nova gestão, há um projeto para a safra 19-20 que o governo destine pelo menos um bilhão de reais para subsídios. Então, nós, o mercado segurador, entendemos isso como um fator altamente positivo para o seguro agro. Quem quiser ficar na atividade, quem quiser ganhar dinheiro com atividade, quem quiser ser moderno, porque não é só não, você tem que ser moderno, você tem que se garantir, garantir a sua produção, garantir a sua família. O seguro é uma coisa muito importante. Olha só, gente, informação que vale ouro, viu? Inclusive, eu quero dar os parabéns para a Patrícia Piaça, até porque os nossos produtores, a indústria deles é essa daqui, ó. Ela é a céu aberto, né? Então, tem vários fatores que podem trazer prejuízos para esses produtores e nós dependemos deles, né? Nós dependemos muito deles. Olha aí o alimento caindo aí. Parabéns, Patrícia Piaça. Obrigada a essas pessoas aí que contribuíram com a gente, com essa matéria tão importante e informativa. Vamos mudar o clima um pouquinho agora? Vamos descontrair? Deixa eu mandar um abraço bem carinhoso para você que assiste o nosso AgroRecord. Deixa a mensagem para a gente no nosso WhatsApp. Guilherme, lá do Jardim Primavera, aqui em Goiânia. Sebastião e a Benedita, lá em Hidrolândia. A Márcia da cidade de Goiás. Terezinha, lá de Turvânia. Matheus de Anápolis também. E você também pode acompanhar a gente, sugerir pautas, enviar vídeos para o nosso WhatsApp. É o 982-220018. Você também pode assistir as nossas reportagens no nosso canal lá no YouTube. youtube.com.br Marra Record TV Goiás. Pode nos acompanhar também pelo nosso Instagram. Arroba Record TV Goiás. Obrigada, gente. Galerinha, juntos em Shalonau, bora colar no sofá, bora visitar a família. Sempre pro bem, nunca pro mal. Cola também no Instagram da Record TV Goiás. Seguinte, olha o sabadão aí, minha gente. Aquele dia que a gente aproveita para fazer de tudo, não é isso? Ó, aproveitar para a gente fazer o que a gente não fez durante a semana. Dia também de comer aquele pastel de feira, lavar o carro, dia de se esbaldar com os amigos, família. Ó, feijoada, almoço, né? Visitar aquele parente, beleza? Seguinte, você aproveitou bem sua manhã? Então se liga que eu vou te dar boas dicas para a sua tarde e noite aqui com a gente na Record TV Goiás. Bom, ó, logo após o almoço, você tem aí balanço geral nos bairros, galera. Sim, direto de Anápolis. Tem também o Cine Aventura. E seguinte, o que a gente vai ver junto hoje? Velozes e Furiosos 6. Desde que o golpe de Dom e Brian no Rio de Janeiro deixou o grupo com 100 milhões de dólares, a equipe se espalhou pelo mundo. Mas o que eles mais querem é voltar para suas casas e tornarem suas famílias completas novamente, sim. E hoje vai rolar isso e muito mais. Não pegue aqui, hein? Cola aí. A melhor equipe do mundo está na sua frente. Com Gal Gadot, Paul Walker, Vin Diesel e The Rock. Eu estou me esperando você dizer isso. Neste sábado, 3 da tarde, no Cine Aventura. Correr ou morrer, lembra disso? Pois bem, galera, aqui não para. Record TV Goiás, você tem muito mais. Hoje tem Cidade Alerta Especial de sábado, com as principais notícias do dia e tudo que for destaque na semana, você confere agora. Alô? Claro, vó, mãe, todo mundo, avisa. Realmente, Record TV não para, galera. Ó, sábado também é dia do quê? Do Jornal da Record Especial, para te deixar ligado nas notícias do Brasil e do mundo. Qual você confere agora. Jornal da Record Especial. Seguinte, após o Jornal da Record, tem tela máxima com filmaços que fazem a sua noite muito mais emocionante. E hoje tem Alguém para a Eva. Sim, Eva é uma jovem que vive irritando seus cunhados ao se intrometer nos seus relacionamentos e ela também se intromete nos relacionamentos das irmãs. Revoltados, eles decidem arrumar um namorado para a moça, confiantes de que assim ela os deixará em paz. O que será que vai dar nisso? Bora conferir agora. Alguém para a Eva, neste sábado, 10h15 da noite. O 15 é ótimo! Tela máxima. Galerinha, vendo aqui no Instagram da Record TV Goiás, para encerrar a sua noite, mais um episódio de CSI Investigação Criminal. Caramba, que tá top. Confere. Sábado, logo após Tela Máxima. Nome da música, nome do acessão. CSI Investigação Criminal. Galerinha, é isso aí. Fique com a gente, fique de olho na programação da Record TV Goiás. Bora falar de coisa gostosa agora? Você sabia que a carne na lata é produzida através de um processo de conservação de alimentos, onde ela é cozida lentamente, em baixa temperatura, na própria gordura? Com o tempo, essa tradição da roça acabou vindo parar aqui na cidade. Eu fui lá em Piracanjuba conhecer um jovem, que é muito jovem, mas empreendedor de primeira, que viu no Porco Caipira a oportunidade de ganhar dinheiro. Você se lembra da carne na lata? Antigamente, esse processo era uma necessidade para a conservação da carne, já que não existia geladeira. A carne era temperada e frita na própria gordura e colocada em uma lata. Assim, ia sendo consumida aos poucos. Agora, os tempos são outros. Quem trabalha com carne suína na lata, vende também tradição e, claro, nostalgia. O agronegócio, ele acontece no campo, mas uma das vertentes é essa daqui, é a do comércio. E aqui, a gente tem um jovem empreendedor, que é o Samuel, que tem só 19 anos. Mas ele já entendeu que, além de vender um produto, um produto alimentício que vem na lata, ele também vende tradição. O processo de produção da carne na lata pode até parecer simples, mas é demorado e requer muitos cuidados. Nesse tacho, a fritura começou há cerca de uma hora. Ainda vai bastante tempo. Vai ficar mais uma hora e meia, até ficar duas horas. Quanto de carne, Samuel, que vocês precisam abater? Quanto que a gente precisa abater de carne suína para poder atender a demanda do seu mercado hoje? Olha, a gente gasta mais ou menos mensal, para a carne na lata, a gente gasta em torno de umas 3 toneladas. Tudo isso? Tudo isso. Agora, o que gasta mais é a linguiça. Samuel, como é que você faz o cálculo do seu custo de produção? Você fica de olho no mercado de carne suína? No seu caso aqui, o Poca Caipira, que dá um diferencial para o seu produto em relação aos outros do mercado. Como é que você faz essa conta? O custo do produto, a gente baseia no preço do animal, do Poca Caipira, que é um custo diferente do mercado do Pocau Branco. É um custo mais regional. Por exemplo, quem dá o preço é o próprio produtor e a gente vai nas fazendas para comprar o animal já um pouco grande, para chegar a ele engordar, para chegar até o ponto de abate. Agora, tem outra parte do custo. O custo também baseia no rendimento. O rendimento da carne, por exemplo, a gente gasta 3,1 kg de carne crua para fazer um balde de carne na lata, de 2,4 kg. O mercado de produtos alimentícios é cheio de regras que, por aqui, são seguidas à risca. De acordo com a norma da Agrodefesa e do SIN, que é o Sistema de Espeção Municipal, a gente não pode abater no mesmo local que manipula a carne. Então, nesse local, a gente só prepara a carne. Para abater, a gente tem que levar para o frigorífico. Aí o frigorífico vem, entrega a nossa carne, tem um ponto específico da câmara fria, tem uma câmara fria específica só para você receber a carne crua, para depois ela vir para a preparação. Depois que ela fica pronta, esfria e vai para a lata? Ela fica pronta, ela descansa em torno de umas 5 horas até esfriar. A gente embala nos baldes plásticos, porque não pode ser metal. Porque o balde de metal, tem algumas empresas que optam por ele, mas a validade varia muito. Então, a gente prefere não colocar. Para que seja um produto que... A carne na lata, a validade dela é longa, né? Mas, então, a gente prefere colocar o balde plástico para render mais. E sempre fria. A carne tem que estar fria. A carne na lata é um dos inúmeros produtos que podem ser feitos com carne suína. Por aqui, é grande o volume da produção de linguiças de porco caipira, chegando a mais de 10 toneladas mensais. Agronegócio com sabor de tradição. A dona Edna, por exemplo, nasceu no interior de Goiás. Hoje vive em Roma. E para ela, é um verdadeiro privilégio poder ter acesso a produtos assim. Em outro país, ela sente falta daquilo que fez parte de sua criação. Quando eu venho para cá, para mim, poder comprar o lombo de porco caipira, linguiça caipira, é um privilégio. Faz diferença. Isso, claro. Como é? Grande diferença. Essa carne na lata, esse pernil de porco, isso é um resgate para a senhora? Uma saudade, assim, que dá para matar? Isso lembra a minha infância, a minha adolescência. É a comida com a qual eu cresci. Eu te disse, quando eu pego um lombo daquele cheio, é começar a comer e não querer parar. Mas meu marido é italiano, ele aprendeu a comer e ele ama também. Para ele, a carne do Brasil é o lombo cheio. É a carne do estado de Goiás, a carne caipira, a carne de lata. Mas diante de tantas delícias, um lanche rápido pode ser uma excelente pedida para turistas ou quem trabalha viajando. Agora a gente está num lugar que é, assim, literalmente muito gostoso, né? Onde finaliza tudo que a gente viu da produção. A gente passou pela carne suína, viu produzir a linguiça, viu produzir a carne de lata. E aqui é onde o público mais gosta de imaginar o que acontece, né, Samuel? O que é que é a chapa, onde você faz o tão famoso pão com linguiça, né? Que a gente procura preparar o produto para que o cliente experimente e possa levar na loja, no empório. E que ele goste, que ele volte sempre, que seja um ambiente agradável e familiar. Que tal um pão com linguiça? Nessa hora, a gente pensa na dieta ou não? De jeito nenhum, nem lembro. Ai, que delícia, hein, gente? Tem tudo a ver com o final de semana e com o domingão. A gente te espera no próximo final de semana. Beijo, boa semana, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho